Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez eu vou fazer uma deck tech rápida de elfos e após a deck tech eu vou fazer uma gameplay. Eu tô jogando aqui com elfos, a lista de elfos que foi campeã do Pauper Playoffs. O Pauper Playoffs foi um torneio muito disputado com mais de 100 jogadores do Magic Online, então foi um torneio muito difícil. E essa lista aqui foi utilizada pelo campeão do torneio. Ele tá utilizando 4 cópias de Land Grant, é um feitiço de 2 mana sendo uma mana verde. Se tu não controlar nenhum terreno na tua mão, tu pode revelar a tua mão ao invés de pagar o custo de mana dessa carta, ou seja, o Land Grant vai custar 0, só vai ter que revelar a tua mão pro teu oponente. Tu pode buscar uma floresta do teu deck, colocar na tua mão. Eu acho o Land Grant interessante, ele tem um problema e ele tem uma vantagem. O problema dele é que tu vai ter que mostrar a tua mão, então o teu oponente vai fazer o plano de jogo dele de acordo com o que tu tem na mão. Mas o ponto positivo do Land Grant é que ele vai tirar uma floresta do teu deck, em outras palavras, ele vai aumentar a densidade de criaturas do teu deck. E aqui vocês estão vendo duas cartas, a Ligida Stamped e a Windway, que são duas cartas que quanto maior for a tua densidade de criaturas, melhor essas duas cartas vão ser. A Ligida Stamped custa 3 manos, tu revela as 5 cartas do topo do teu deck e coloca todas as criaturas. E a Windway é um feitiço de duas manos, sendo uma mana verde, tu escolhe criaturas ou terrenos. E tu revela as 4 do topo do teu deck, coloca todas do tipo escolhido, e as que não forem do tipo escolhido, tu vai colocar no cemitério. Uma outra coisa interessante dessa lista, uma cópia de Trinket Mage e duas cópias de Virindio Longbow. O Virindio Longbow ele é bom contra elfos, né, na Mirror de Elfos, e ele é bom contra Tron, já que tu consegue causar dano sem precisar da tua fase de combate. Então dessa forma tu consegue jogar em volta da Paz Momentânea e do Stonehorn Dignitary. Então o Trinket Mage ele tá aqui por ser uma criatura, então ele pode ser buscado pelo Windway e pelo Ligida Stamped. Lembrando que o Windway também ele coloca as cartas no cemitério, então se tu por acaso colocar um Virindio Longbow no teu cemitério, tu ainda vai ter o outro pra buscar do teu deck com o Trinket Mage, que tu pode buscar com uma dessas duas cartas. Vocês percebam também que não tem nenhuma ilha nesse deck, mas tem 4 cópias do Birk Lord Rangers, que tu pode virar 2 elfos desvirados, pra adicionar uma mana de qualquer cor. Então dessa forma tu consegue castar o teu Trinket Mage da tua mão pra buscar o Virindio Longbow contra elfos e contra Tron. Eu acho que o resto do deck não tem muito o que comentar. Lysalana Huntmaster, apenas uma cópia me chamou a atenção, normalmente se utiliza 3 ou 4 cópias da Lysalana Huntmaster, mas eu acho justo ter apenas uma cópia dessa carta. Agora em relação ao sideboard, são quando as coisas ficam mais interessantes. 3 fadas macabras contra Tron, Gorilla Xamã aqui que é importante na Mirror de Elfos, já que tu pode destruir o Virindio Longbow do teu oponente, e também é bom contra Affinity, obviamente. 2 caustic caterpillar, é um inseto que tu pode pagar 2 manas e sacrificar ele pra destruir um artefato ou encantamento, é bom contra oponentes que utilizem artefatos ou encantamentos. 1 magnify, as tuas criaturas ganham mais um, mais um até o final do turno, bom contra Electricity. 2 spotted frog, né, tu sacrifica ele pra prevenir o dano de combate desse turno. 2 weather the storm, né, a carta famosinha do Pauper atualmente, tu ganha 3 pontos de vida e ela tem storm, então cada mágica castada nesse turno tu vai fazer uma cópia dessa carta. Wrapping Vigor, tu regenera cada criatura que tu controla, também joga em volta de Electricity e outras cartas como Swirling Sandstorm. 3 spider silk armor, que é bom contra decks que utilizem muitas criaturas com voar, e também é bom contra decks que utilizem Electricity. 1 vivem grizzly, que é uma carta bem diferente aqui no sideboard, 3 manas, 2 barra 3, tu pode pagar 4 manas e olhar a carta do topo do teu deck. Se for uma criatura, tu pode revelar essa carta e colocar na tua mão. Então a vivem grizzly é uma carta boa contra decks que tu quer ter card advantage. Percebam que do sideboard, 3, 4, 6, 7, 8 cartas são criaturas. Por que que tem 8 criaturas? Por causa da Ligia de Stampede e da Winding Way, então essas duas cartas aqui podem achar as tuas criaturas do teu sideboard. E dessa maneira tu vai deixar os teus Ligia de Stampede e os teus Winding Way achando algumas cartas do teu sideboard. Então é isso pessoal, essa foi a deck tech, e agora fiquem com a gameplay. Fala pessoal, estamos aqui na partida contra o Elisilva, que é um jogador brasileiro aqui do Magic Online. Eu tô aqui no x1 valendo 20 playpoints. Essa mão aqui não tem terrenos, então eu vou ter que moligar infelizmente. E essa mão tá um pouquinho melhor. Eu vou equipar. E eu só não sei o que vale a pena colocar no fundo. Acho que talvez vai ser um nado cent, né? Vai ser um nado cent, né? Fez uma planície, então talvez seja um heróico. E talvez eu tome um mana tight nesse momento. Não foi o caso, felizmente. Mais uma planície. Vamos ver se é heróico mesmo. Fez um Seacraft Away. Confirmando a suspeita, digamos assim. Ok. Aqui eu baixei a floresta, talvez eu não devesse. Mas deixa eu pensar. É, vamos fazer esse Timber Watch aqui. Passar o turno. Fazer esse Timber Watch pra caso ele faça um Deathblade Elite. Ok. Fez um Ethereal Armor. A criatura dele tá uma 4-4 com Lifelink. O que a gente quer aqui é tentar parar os ataques dele daqui no próximo turno, né? Vamos tentar. Cartucho da Solidariedade. Vai bater 7. Eu vou a 13. Beleza. Elfo Místico. Eu acho que eu vou começar com o Indian Way. Escolher Criatura. Ok. 4 criaturas. Pode ser bom, né? Obviamente. Então vamos fazer a Kirion Ranger. Fazer o efeito da Kirion Ranger desvirando o Firehorn Elf. Para baixar bastante Elf nesse turno. Aqui eu meio que preciso baixar esse Birkelor Rangers. E eu acho que eu vou baixar agora. Então eu não vou conseguir baixar o Elf Chivenguard. Apesar do Elf Chivenguard ser muito bom. Então eu vou baixar o Birkelor Rangers. Também vou baixar o Nettle Sentinel. Vou baixar o Nettle Sentinel. Vou fazer aqui a habilidade do Birkelor. E vou baixar um Elfo Místico. O grande problema... É, beleza. Vou baixar esse Elfo Místico e vou passar o turno. O problema é que ele pode ter uma proteção outro verde, né? Então vamos passar aqui o turno para o oponente. Se ele tiver... Esqueci o nome da carta. Acho que é Emerge. Unscaft. Ele dá a proteção outro verde. Bate 7 nesse turno. E é praticamente GG. Mas se ele está começando com a aura... É, não quer dizer muita coisa que ele ainda pode ter a carta na mão. Vai bater 11, 11. Se ele tiver a proteção, ele vai bater 12. Eu vou a 1. É, beleza. Eu vou a 1. Ele vai ganhar bastante vida, inclusive. E eu acho que é GG já no próximo turno, né? Veio bem agressivo. Vai escolher verde. Eu não vou poder bloquear. O que eu posso fazer no próximo turno... É baixar o Trinket Mage. É, não tinha pensado nisso, na verdade. Mas eu posso baixar o Trinket Mage para dar proteção contra... Para jogar em volta da proteção dele, né? Então tá. Deixa eu ver como é que eu posso começar aqui o meu turno. Matar ele, acho que não tem como. Então eu vou começar... É importante vocês sempre começarem fazendo o efeito do... Nettle Sentinel. Então eu vou fazer... Um Elvish Vanguard. Vou colocar um Aosies aqui. No Nettle Sentinel. Vou virar aqui e vou fazer mais uma mana. Eu acho... Deixa eu pensar aqui quantas criaturas eu consigo fazer. Eu acho que eu consigo fazer mais uma criatura. Deixa eu ver. Eu ainda não fiz o efeito do... Da Kireon Ranger. Então eu vou fazer agora. Para ver quantas manas eu tenho disponível. Beleza. Eu acho que dá tudo. Eu vou fazer um Timber Watch. E vou baixar um Trinket Mage. Vou usar a habilidade dele. Fazer um Virindion Longbow. E já vou baixar. É, não posso baixar não. Não posso baixar porque eu tenho que bloquear esse guerreirinho aqui. Então eu vou passar o turno. Então ele vai dar proteção para alguma criatura. Vamos ver qual que ele vai escolher. Qual cor que ele vai escolher, né? Ok. Escolheu ali. Tá pensando ali. Escolheu contra o verde. E agora se ele tiver... Se ele comprar mais uma proteção. Eu acho que ele comprou. Pela velocidade que ele fez. É, beleza. Então tá. Vamos para a próxima partida. No sideboard contra Heroic. Deixa eu ver. Eu vou colocar o Spare Frog para dentro, né? Deixa eu ver o que mais que vale a pena. Eu acho que é só isso praticamente. Eu não sei o quão bom é o Trinket... O... O Viridion Longbow, né? Mas com certeza o Trinket Mange é bom. Como vocês viram aí. Então eu vou tirar um Viridion Longbow. Vou colocar um Spare Frog. Que eu acho bom nessa... Nessa partida. E vamos para o G2. Essa mão tá ok. Vou equipar. Meu turno 1 vai ser fazer um Leonore Elvis. E turno 2 vai ser fazer... O Leonore Elvis. Criar um Ranger. E o Viridion Longbow. Estamos ligando as 6 cartas. Aqui nessa matchup ele meio que tem que achar o Deathblade Elite, né? Que é a criatura branca com o Provoke. E assim que ele achar ela, vale a pena equipar. É a melhor carta contra elfos disparadamente, né? Nessa matchup. E eu acho que ele tá fazendo certo em tentar achar essa carta. Vou baixar aqui o Leonore Elvis. E eu vou passar o turno. Provavelmente ele vai fazer Mana, Deathblade Elite. Fez um Mana, Laguna, Trailblazer. Ok. Não é tão bom quanto o Deathblade. Mas é razoável. Aqui eu acho que eu vou fazer... É, eu não devia ter baixado essa floresta. Não faz muita diferença. Mas eu vou baixar aqui o Leon Ranger. Vou desvirar aqui. E vou baixar um Timberwatt Elf. E bora passar o turno. Fez um Acroa em Skyguard. Eu vou fazer uma Lysalan na Huntmaster. E vou atacar com o Kyrion Ranger. Tá, vou fazer isso aí. Eu vou começar atacando. Deixa eu pensar. É, eu não sei realmente o que fazer nessa jogada aqui. O que vocês fariam nessa posição? Vocês fariam a Priest of Titania pra fazer o Viridion Logo Bom no próximo turno. Lysalana. Eu vou começar atacando. Provavelmente não é o que vocês estão pensando. Mas eu vou explicar agora. Eu vou começar atacando. Porque se eu precisar, eu posso ativar duas vezes o Timberwatt Elf. Então eu posso fazer a minha criatura ser uma 7-7. Eu vou inclusive dar o Pump aqui na minha criatura. A minha intenção não é desvirar ela. É só atacar uma vez. Agora eu vou utilizar o efeito do Kyrion Ranger. Voltar à Floresta. E baixar a Lysalan na Huntmaster. Fiz isso, né? Pra ter... Porque senão eu ia ter que ativar o Kyrion Ranger na primeira Main Phase. E eu poderia perder a minha criatura pra 2 Mutagenic Growth. Então dessa forma eu consigo jogar mais... Mais safe. Já que eu não tinha ativado o efeito da Kyrion Ranger até a Main Phase 2. Beleza. Vai fazer ali um Eteral Armor no Acroma Skyguard. Se ele não tiver um Lifelink. Fez outro Eteral Armor. Eu acho que ele tem um Lifelink agora. Não. Ia na Umbra. Vamos tentar matar ele nesse turno. Vamos ver se a gente consegue. Voar 9. Eu acho que dá pra matar. Deixa eu ver. Fazer as contas. O Elwisher. Ok. Baixar aqui o Leonora Elvis. Aqui eu vou fazer um... Não faz muita diferença, mas eu vou fazer um Elwisher. Então eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elfos. Vou bater com duas criaturas. Ele tem um bloco disponível. E a criatura que ele não bloquear, eu dou dois Pumps do Tiber White Elf. Então, provavelmente vai ser o G2 aqui. Ele concedeu já a partida, né? Ele já viu que... Que já tinha perdido. E vamos para o G3. Com um pouquinho de medo do Deathblade Elite, né? Não vou mentir pra vocês. O Deathblade Elite é uma carta muito chata pra se lidar. Eu poderia colocar um Weather Day Storm. Mas eu não sou muito fã. Até porque não é uma criatura. Talvez seja importante ter um Weather Day Storm mesmo. Então eu vou colocar os dois Weather Day Storm pra dentro. Contrariando o que eu acabei de dizer, né? Acho que eu vou tirar dois Lids da Stompid. Que é um pouco lento demais no Draw. Poderia colocar a Spider Silk Armor. E olha só o que eu tô pensando aqui. Eu não sei se vale a pena. Mas eu acho que eu vou colocar um Gorila Xamã. Só por ser uma criatura de outra cor, né? Pode vir à tona caso ele faça uma proteção. Deixa eu pensar o que vale a pena eu tirar. Acho que eu vou tirar uma Lysalana. Tá bem pesada no Draw. Então eu vou deixar esse Gorila Xamã por ser uma criatura de outra cor, né? Pra jogar em volta das proteções que o Elie Silva pode ter. Já vi com o Gorila Xamã. Já me arrependi, né? Mas ele tá me ligando a seis. Aqui eu vou equipar. Até por causa da Winding Way. Eu preciso achar um Wellwisher nesse momento. Seria o ideal. Vamos ver se ele vai conseguir equipar esse Death Blade Elite aí na mão inicial dele. O Death Blade Elite ele ganha sozinho praticamente do Elfo. Se ele fizer turno 1, Death Blade, a minha chance de vitória é zero, digamos assim. Se ele tiver uma aura, né? Tamo ligando as cinco cartas. Ele tem que achar esse Death Blade Elite, né? E vamos ver se ele vai conseguir achar. Com o London Mulligan eu acho que fica mais fácil, né? Eu gosto muito de usar quatro cópias do Death Blade Elite. Mas tem algumas listas de Heróico que estão utilizando três cópias só. E eu não gosto tanto porque eu acho ele bem versátil contra diversas matchups. Não tava esperando esse Secluded Step. Inclusive esse Secluded Step, se ele fizer um Death Blade Elite no próximo turno, pode me dar um certo tempo pra baixar muitas criaturas. E quem sabe bloquear a criatura dele. Ok, fez uma Crow Sky Guard com três cartas na mão. O Heróico, de maneira geral, ele me liga muito bem, né? Então aqui eu vou fazer mana. Eu não precisava fazer mana, na verdade. Mas eu vou fazer aqui, ele é um Ranger. Vou fazer um Winding Way. Criatura, obviamente. Peguei dois Nether Cent. Nossa, muito ruim esse Winding Way. Voltar aqui a uma Floresta. E vou baixar um... Find Horn Elves, eu acho. Vou baixar um Find Horn Elves e vou passar o turno. É, esse jogo tá bem complicado. Ele provavelmente vai fazer um monte de aura. E eu vou perder daqui dois ou três turnos. Mas faz parte, né? Foi uma partida boa. Deixa eu ver quanto tempo que deu. Dezoito minutos. Foi uma partida bem legal. Essa matchup, ela é bem equilibrada até. Eu acho que esse cartucho da Solidariedade, mais a Eterial Armor, é o suficiente pra me matar daqui dois ou três turnos. Ou já no próximo turno também, quem sabe, né? Mas aqui eu comprei uma carta muito boa, que é a Wellwisher. Então se ele não me matar no próximo turno, eu provavelmente vou conseguir ganhar bastante vida. Até porque eu tô com três Quirion Ranger na mão, então... Mas ele pode ter uma remoção, né? Uma remoção que eu gosto bastante no heróico é o Journey, o Journey to Nowhere. Até porque ele conta pra Eterial Armor. Então eu tenho que fazer esse Wellwisher aqui. E a questão é quais as outras criaturas que eu vou colocar na mesa. Eu acho que vai ser... Vou colocar um Nether Sentinel e uma Quirion Ranger. Baixar aqui mais um Nether Sentinel. E vou passar o turno. Aqui ele tem que matar ou matar o meu Wellwisher, que salvou a Pátria. Aqui ele vai ficar uma 9-9. Eu acho que com mais uma aura e um Mutagenic Growth já é o suficiente pra dar GG. E a Naumbra... Aqui mais um Mutagenic é o suficiente. Vamos ver se vai ser o caso. Nossa, turno 4, hein? Ele concedeu a partida, nossa. Eu não esperava que ele fosse conceder. Eu ia ganhar, tipo, muita vida no próximo turno. Mas eu fiquei a ponto de perder pra um... Mutagenic Growth se ele tivesse na mão, né? Vocês viram que ele tinha uma carta na mão. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a partida. Bem no limite contra a Monoite Heroic. Não se esqueçam de também comentar alguma coisa, se vocês quiserem comentar. E até a próxima. Um grande abraço. Falou!